Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com um resumo da obra. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Jean-Jacques Rousseau Sendo a desigualdade quase nula no estado natural, ela tira sua força e seu crescimento do desenvolvimento de nossas faculdades e do progresso do espírito humano e se torna estável e legítima pelo estabelecimento da propriedade e das leis. Referências. Esse texto constitui a resposta de Rousseau 1712 a 1778 a uma questão proposta pela Academia de Dijon sobre qual seria a fonte das desigualdades. Nele Rousseau avança uma crítica radical de todos os teóricos do direito natural e a todos os contratualistas anteriores. Mostrando que esses conceitos foram utilizados para fundar na razão uma impostura e sobretudo uma escravidão. Segundo ele, a filosofia política sempre foi conveniente com os poderosos. E é justamente para romper com essa tradição que Rousseau procura resolver o problema das desigualdades, interrogando-se não somente sobre as suas origens, mas sobre os seus fundamentos. Problemática. Segundo Hobbes, os homens compreenderam que a instituição de um poder comum era necessário para entravar as relações de força que regem o estado de natureza. Portanto, o contrato é aquilo pelo qual os seres humanos se engajam para transferir seus direitos a um poder soberano, a fim de defender a sua vida e também os seus bens. Rousseau se opõe aqui a esta teoria sobre a gênese do estado, criticando duramente os seus pressupostos. Eles falavam do homem selvagem, aprimorando o homem civil. Portanto, é preciso desembaraçar o que há de natural e social no ser humano, para assim compreender bem a origem da sociedade, do estado e, por consequente, das desigualdades. Teses essenciais. As desigualdades não existem no estado natural. Naturalmente, não há entre os homens senão diferenças. Eles não têm relações suficientemente regulares para que se instaure desigualdades. Os filósofos, falando de desigualdades naturais, de riquezas, de propriedade, de desejo de dominação, não estudaram a natureza humana, mas sim os entraves que decorrem do estado social. No estado de natureza, o ser humano é um animal limitado, sem linguagem e sem razão, movido pelo amor de si mesmo, pelos instintos de conservação e, sobretudo, pela piedade e pela repugnância de ver seus semelhantes sofrerem. O que o diferencia do resto dos animais é o que Rousseau chama de perfectibilidade, que faz com que ele não seja inteiramente determinado e que possa progredir, tanto em bem como em mal. O progresso técnico. Origem das desigualdades entre pobres e ricos. Os primeiros agrupamentos sociais fizeram nascer a razão, a linguagem, mas também a comparação, o amor próprio. Mas só foi com a descoberta da metalurgia e da agricultura que surgiram realmente as desigualdades e as relações de dependência. Essas descobertas acarretaram, de fato, uma outra relação com o tempo. O aparecimento do trabalho, investimento no tempo e com os outros. As trocas se tornaram, então, necessárias. E com as coisas, o aparecimento da propriedade privada. Ponto de partida inicial para a desigualdade entre os homens. Os ricos fundaram as desigualdades graças às leis. A propriedade, ao contrário do que dela pensa Locke, não pode justificar-se pelo trabalho. Porque seria necessário um consentimento expresso e unânime do gênero humano, para apropriar-se de algo da subsistência comum, que vai muito além da mera necessidade. As diferenças de riquezas provocam, portanto, invejas, roubo e violências. Então, e só então, o homem está no estado de guerra descrito por Hobbes. Os ricos, que tinham tudo a perder com essa situação, recorreram a um projeto dos mais ponderados. Um contrato que institui as leis e um estado para fazer respeitá-las. O objetivo era, sobre os grandes e belos pretextos de justiça, de igualdade e de interesse geral, instituir leis que defendam, graças a uma força comum, a propriedade de apenas alguns. Este contrato dá, sim, novos entraves aos pobres e novas forças aos ricos. Nada para o trabalhador e tudo para o parasita. E reforça, sim, as desigualdades de riquezas, em desigualdades instituídas de poder. Conceitos. Estado de natureza. Um estado que não existe mais, que talvez jamais tenha existido, e que provavelmente nunca mais existirá. Mas do qual é necessário ter noções justas, para julgar bem o nosso estado presente. Esta hipótese permite diferenciar o que é natural e, portanto, necessário no ser humano. E o que é social, histórico. Mostrando que as desigualdades não têm nada de natural. Rousseau mostra que a desigualdade não tem nada de natural. E muito menos de necessário. Portanto, a nossa natureza não é má. A maldade começa quando, através da propriedade, nós temos o nascimento da usura, da ganância, do individualismo e do mal-caratismo. E futuramente, do capitalismo. Pelo fato de nem todas as suas qualidades serem natas e instintivas, o ser humano é dotado de uma faculdade de aperfeiçoar-se. De adquirir novas capacidades. Como é o caso da linguagem e da razão. Ou do desenvolvimento de novas paixões. Como é o caso do amor próprio. Mas esses progressos não têm só consequências positivas. Eles acarretam perturbações. Que podem levar o ser humano à sua ruína. Caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre! 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 Forte abraço e vitória sempre!